O Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, é um dos consoles mais icônicos e influentes da história. Lançado pela Nintendo em 1983 no Japão, como Famicom, Famicom e Famicom, e em 1985 nos Estados Unidos como NES, ele foi um marco na indústria dos videogames, ajudando a revitalizar o mercado de jogos após a crise dos videogames em 1983. O NES tinha um design compacto com cartuchos inseridos de uma forma bem peculiar. O console é conhecido pela sua extensa biblioteca de jogos clássicos, muitos dos quais estabeleceram franquias que até hoje são populares. Esses jogos não só inovaram em termos de design e jogabilidade, mas também estabeleceram padrões que seriam seguidos por gerações. O impacto do NES ainda é sentido até hoje, com muitos dos seus jogos sendo relançados em coleções ou em parte de serviços da Nintendo. O NES vendeu mais de 61 milhões de unidades em todo o mundo, consolidando assim como um dos consoles mais vendidos na época até aquele momento. Super Mario Bros. é simplesmente o jogo que revolucionou tudo na década de 80. Lançado em 1985, em uma época em que os jogos com o tempo se tornavam chatos e repetitivos, que apenas faziam era quebrar recordes por pontuações. Super Mario Bros. trazia uma nova aventura cheia de desafios e segredo, além de inovar na parte técnica também. Antes, os jogos se limitavam a uma tela por vez, ou seja, um personagem de um jogo poderia sair do canto esquerdo para o direito da tela. E a tela mudava e avançava, e o personagem estava de novo andando lá da esquerda para a direita. Mas Super Mario Bros. mudou isso. A tela agora rolava e acompanhava os movimentos e pulos dos personagens do jogo, sem cortes como os jogos lançados anteriormente. Esse movimento lateral, chamado de side-scrolling, era um detalhe até então inédito no mundo dos videogames. A história do jogo é mais do que batida. Você já sabe, Mario e Luigi, os dois irmãos encanadores, têm a missão de salvar a princesa do reino dos gogumelos, que foi sequestrada pelo terrível vilão Bowser Copa. O reino foi infestado pelo exército de Bowser, o que deixa a aventura muito divertida. Um detalhe hoje já batido, mas que na época era bem curioso, são os power-ups. Os irmãos Mario e Luigi começam pequenos, mas crescem ao comer um cogumelo, passando a ser capazes de quebrar blocos de pedra e ainda podem atirar bolas de fogo ao encostar em uma flor de fogo. Os gráficos são simples, mas nem por isso deixaram de ser bons para a época. Só para ter uma ideia, Super Mario Bros. usa míseros 40kbytes de memória, sendo apenas 8 para os gráficos, e o resto do restante foram usados para o resto da programação do jogo. Mesmo com toda a limitação gráfica, os cenários do jogo são bem feitos, apesar de um pouco vazios, mas as animações dos personagens estão excelentes. Os efeitos sonoros são gostosos de ouvir até hoje, e para a época em que o jogo foi lançado, foram revolucionários. Nada mais bacana do que tradicional som do Mario e Luigi crescendo, pegando o cogumelo ou dando aqueles tiros de bola de fogo, limpando os inimigos pelo caminho. Praticamente toda ação terá um som característico no jogo, e todos são excelente qualidade. As músicas ditam o clima da aventura de Super Mario Bros. E são marcantes. Em estágios ao ar livre, quando o herói caminha pelos campos, ela é alegre. Nas fases de baixo d'água, a música fica lenta. Nas cavernas, tem um clima de mistério. E nas fortalezas, a música ganha atenção. Tudo isso graças ao trabalho de Konji Kondo. A jogabilidade é ótima, os comandos funcionam muito bem. Mario e Luigi podem saltar, correr, saltar ainda mais alto, e nadam com facilidade, tudo graças aos ótimos controles do jogo. A dificuldade do jogo é crescente. Quanto mais você avança no reino dos gogumelos, mais difícil fica a aventura. Os últimos mundos do jogo, como o 6 e o 7, principalmente o mundo 8, irão exigir do jogador grande agilidade e inteligência para passar pelos desafios. Haverá abismos que pela primeira vista parecem que são impossíveis de passar, mas não são. Basta pegar as manhas necessárias para passar com certa tranquilidade. Mesmo que isso curte perder algumas vidas nas primeiras tentativas. Os chefões do jogo também seguem o nível de dificuldade de cada mundo, mas nada que algumas bolas de fogo não resolvam. Super Mario Bros. realmente marcou toda uma geração de game maníacos. Revolucionou a indústria dos jogos para os videogames, apresentando importante evolução técnica. Além de ser, em si, um jogo muito bem construído e cheio de novidades em termos de jogabilidade. Shigeru Miyamoto trouxe ao mundo um jogo divertido, com uma duração bem maior do que estava acostumado nos anos 80. Agora, você tinha um objetivo claro e não apenas se limitar a fazer maior pontuação matando dezenas de inimigos. E sem falar na boa ideia dos Warp Zones, que possibilitam o jogador a encurtar a sua aventura, não sendo mais obrigado a passar todas as fases para chegar ao final do jogo. O jogo é algo que poderia tirar a graça do jogo, mas, na verdade, faz com que o jogador não passe pelo mundo inteiro sem se dedicar ou explorar os cantos da aventura para encontrá-los. Super Mario 3 é simplesmente um dos melhores jogos já criados para os videogames de todos os tempos. Foi lançado no Japão no dia 23 de outubro de 1988, e somente em 12 de fevereiro de 1990, nos Estados Unidos, ele tem como principal característica o retorno da jogabilidade clássica da série. Mais uma vez, Mario e Luigi deverão pular sobre os adversários para derrotá-los, assim como podem assumir novas formas usando itens especiais que serão encontrados durante a aventura, não se limitando apenas a retornar ao velho estilo do primeiro jogo. O Super Mario 3 adiciona novos elementos à jogabilidade, de uma série de novos itens, quebra-cabeças, novos inimigos e áreas secretas. Ao invés de apenas pular de uma fase para outra, agora o jogador terá um mapa de cada mundo com diversos caminhos à sua disposição, permitindo que, algumas vezes, você possa selecionar a ordem das fases, ou até mesmo ignorar algumas delas. O Reino dos Cogumelos está passando por um longo período de paz, graças aos esforços dos irmãos Mario. Entretanto, o Reino dos Cogumelos informa da entrada para o mundo dos gogumelos, onde as coisas não vão bem. Bowser enviou os sete filhos dele para este mundo para que fizessem as travessuras que quisessem. Lá, eles roubaram os cetros mágicos reais de cada país daquele mundo, e transformaram seus reis em animais. Para que fazer com que tudo volte ao normal, Mario e Luigi devem recuperar os cetros mágicos e fazer com que os reis voltem ao normal. Para isso, eles contarão com a ajuda de Princesa Peach, que se comunica com eles através de cartas. Em Super Mario Bros. 3, existe um número maior de power-ups em relação ao primeiro jogo da série, como a Folha, que dá ao Mario e Luigi um rabo e orelha de Raccoon, permitindo que os heróis possam voar ou flutuar. A roupa de Tanuki, os heróis vestem uma fantasia de Tanuki mais elaborada que Raccoon, que além de permitir voar e flutuar, dá um poder de transformar em estátua, que para assim, possa anular os ataques ofensivos. A roupa de sapo, esta vestimenta, a mecânica do jogo dentro da água facilita, pois os heróis podem nadar mais rápido e também podem pular mais alto. A roupa dos irmãos Martelo, a vestimenta com casco de tartaruga e capacete pretos, os irmãos Martelo, que dá a habilidade de atirar martelos, além de poderes clássicos conseguidos através do Gogo Mello e a Flor de Fogo. Os gráficos mostram o poder do Nintendinho. As telas de fundo dos estágios estão bem detalhadas e muito bem construídas. Os personagens, inimigos, objetos e tudo mais, é encontrado na tela e está muito bem desenhado com a animação perfeita. Se os efeitos sonoros dos dois jogos anteriores da série já eram excepcionais e marcantes, o de Super Mario Bros. 3 não podia fugir a regra. Com a quantidade ainda maior e com a variedade enorme de efeitos sonoros, Super Mario Bros. 3 são um verdadeiro espetáculo ao ouvinte e muito mais remetem ao velho primeiro Super Mario. As músicas então superam os dois jogos anteriores. O que já era bom, ficou ainda melhor com a qualidade sonora superior, que possui o Super Mario Bros. 3. A trilha sonora do jogo é extensa e tem várias músicas e com toda certeza ainda está viva na nossa memória. Pessoas que jogaram o Super Mario Bros. 3 há mais de anos. A jogabilidade é nota mil. Todos os comandos funcionam muito bem, sem atrasos. Mario e Luigi agora podem carregar os cascos de tartaruga para soltá-los quando quiserem, voando um pouco quando pegam a folhinha e viram o Harkun. E nadam com a super velocidade quando estão vestidos de sapo. A dificuldade no Super Mario 3 é como nos jogos anteriores da série. É crescente. São oito mundos para atravessar durante a aventura, com mais de 90 fases no total. As fases nunca darão a impressão de serem repetitivas, pois sempre haverá algo novo na dificultar a vida do jogador. Os chefes não são tão difíceis, mas em compensação é necessário atravessar um barco voador cheio de canhões e em algumas vezes até lançar chamas para se chegar até eles. E em algumas vezes será mais fácil passar pelo chefe do que pelo seu barco. Super Mario Bros. 3 vendeu quase 18 milhões de cópias no mundo todo, sendo assim um jogo individual sem ser vendido junto com o console, igual o Mario World, mas vendido da história dos videogames. É uma verdadeira obra-prima. Até hoje continua sendo o mais divertido e melhor Mario para mim. E um desafio bem alto do que a maioria dos jogos atuais. Super Mario Bros. 3 é eterno. Produzido pela Sunsoft em 1991, o game é a sucessor do Batman, The Video Game, de 1989, inspirado no filme de Tim Burton, mas muito melhor. Se o primeiro jogo já é lembrado como um dos melhores games e mais divertidos e difíceis dos 8-bits, a versão da Sunsoft realmente botou a mão na massa, criou um jogo denso, cheio de qualidades com dificuldade acentuada e bota acentuada nisso. Em alguns momentos, é um dos poucos jogos do morcego baseado em quadrinhos e não em filme, embora tenha elementos do cinema. Batman The Return of the Joker é um dos jogos com os melhores gráficos já lançados para o NES, que serviu como comprovar todo o poder do console de 8-bits da Nintendo. O maldito Coringa mostra que ainda está vivo, e só Batman pode vencê-lo. O herói deve invadir a base secreta do inimigo e ficar localizado em uma ilha, e enfrentar muitos desafios até conseguir vencer o Coringa de uma vez por todas. Batman The Return of the Joker conseguiu ser ainda melhor que o primeiro jogo do Homem-Mossego no Nintendinho. Tudo foi melhorado, gráficos, som, jogabilidade e etc. Um fator interessante no jogo são alguns itens especiais que são deixados por alguns inimigos quando estão derrotados. Ao ser coletado 8 itens desses, haverá na tela do jogo, logo abaixo nos pontos de vida do jogador, um indicador que quantos itens especiais foram coletados. Batman ficará invencível e irá disparar com algumas séries de tiros bem rápidos, que destruirão com facilidade todos os inimigos que tiverem no caminho. Este poder será limitado em alguns segundos. Aos poucos, a barra se indica 8 itens especiais coletados. Irá se desfazendo até não restar mais nenhum, mas poderá ser prolongado se você conseguir pegar mais itens especiais antes que o poder acabe. O gráfico, como já disse no começo dessa análise, são excelentes. Parece mais de um jogo feito para um console de 16 bits. A perfeição é a melhor palavra de escrever os gráficos incríveis de Batman Return of the Joker. Os personagens foram muito bem desenhados, têm uma animação perfeita e são bem grandes na tela. Se comparados com o tamanho dos personagens de outros jogos do mesmo estilo, para jogos lançados para o Nintendinho, os efeitos sonoros são assim como os gráficos estão excelentes. Você escutará diversos tipos de sons e explosões durante todo o jogo, e todos eles são de uma inquestionável qualidade suprema. As músicas, assim como ocorreu no primeiro jogo da série, são ótimas. As composições são muito boas e dão ao jogador uma variedade de climas durante a aventura. Alguns serão empolgantes, outros darão muita atenção ao jogador, principalmente as músicas que enrolam no momento e que o Batman tem que enfrentar algum chefão no jogo. Os controles são muito bons, a jogabilidade é ótima, o herói agora não dá mais socos em seu inimigo, mas dispara a tiro em uma espécie de arma que está em seu punho. Esta arma no início será bem fraquinha, mas poderá ser melhorada ao pegar itens em caixotes que serão encontrados pelas fases do jogo. Esses itens serão identificados por quatro letras diferentes, N, S, C e B. Cada um desses itens irá te dar uma arma principal em forma de tiro diferente. Ao pegar qualquer um desses quatro tipos de itens, para incrementar sua arma, segure o botão de ataque por alguns segundos para ativar o poder extra do tiro. Mas, o poderoso que cada tiro tem em comum, além de empunhar e atirar, Batman pode também dar uma rasteira bem estilo carrinho de futebol. A dificuldade do primeiro Batman para o Nintendinho era extrema. Neste daqui, a Sunsoft resolveu pegar mais leve, fazendo um jogo que apesar de não ser fácil, não chega a ser tão complicado quanto o jogo anterior. Algumas fases terão dificuldade, mas nada que um pouco de treino não resolva. Os chefes não são complicados. Desde que você decore a forma de atacar dos inimigos e expor os seus pontos fracos, haverá tipos de tiro de sua arma que serão mais eficazes contra certos chefes. Então, uma boa dica é descobrir qual arma se poderá vencer mais fácil um certo inimigo. Se você nunca jogou Batman Return of the Joke do Nintendinho, deve fazer isso logo, para enfim dizer que experimentou um dos bem mais feitos jogos do console. Você merece ser reconhecido e apreciado. Este é um dos mais claros e eternos do Nintendinho. Um dos melhores jogos do Homem-Mossego de todos os tempos. De qualquer forma, quem busca diversão e desafio em encantar com este título, é quase uma aparição dos 16-bits em seu Nintendinho. Return of the Joke é pura diversão. Produzido por Gunpei Yokoi, Metroid é um dos clássicos indiscutíveis do Nintendinho, um dos favoritos de todos os tempos de todos os gamers. Mas, que fator rendeu esse sucesso? A resposta é simples. Um jogo inovador, uma trilha sonora, uma verdadeira apoteose. O jogo foi lançado no início do ano de 1986 para o Famicom Disk System. Os nipônicos adoraram o resultado. A Nintendo não pensou duas vezes antes de lançá-lo para o Nintendo americano que aconteceu em agosto de 1986. Bora! Mas o que tem de mais em Samus Aran não ser tão conhecida? O intuito dessa análise é justamente explicitar o porquê desse exclusivo da Nintendo ser um dos gamers mais importantes de todos os tempos. E não somente para a própria companhia, como para toda a indústria de videogames. Na coleção Classic Series, coleção dos melhores games para o Nintendinho, Metroid estava presente. Assim, relançado numa embalagem mais moderna e com o rótulo do cartucho renovado. Quando lançado, Metroid foi considerado obscuro e longo demais, mas logo atingiu notas máximas em revistas especializadas da época. O fator que determina isso, que é Metroid, não é um simples joguinho de side-scrolling. Em Metroid, o jogador controla Samus Aran, uma mulher humana com armadura cibernética, destemida que está disposta a acabar com a ameaça de Metroids e com a raça do Mother Brain no planeta Zebs. O jogo foi totalmente diferente de tudo que os jogadores haviam visto. Isso porque durante todo o jogo, você deve fuçar em todos os cantos até encontrar um item que dá uma nova habilidade, a Samus, para assim poder prosseguir em certas áreas do game. Um desafio divertido e impecável. Ou seja, Metroid tem um universo gigantesco a ser explorado, no qual cabia o jogador encontrar novos acessórios, armas diferentes e caminhos secretos para a jornada continuar, e tudo isso num ambiente épico e parecido com filmes de ficção científica. Tais características são que diferenciam essa obra de praticamente qualquer outra do Nintendinho, tornando possível que aproveitamos essa experiência mesmo nos dias atuais. É evidente que alguns aspectos do jogo são datados, como a restrição de direções que Samus pode atirar, ou o súbito aumento de dificuldade em determinado ponto, que passa a exigir muito mais do jogador do que boa velha experiência para explorar cada sala. Outra característica que pode afastar os iniciantes é a ausência de um mapa, questão inevitável e considerando que o console em questão, forçando-nos a memorizar as salas pelas quais já passamos a necessidade de refazer nossos passos. E nesse ponto é que entra o labirinto que é o planeta Zebes, que existem algumas coisas que já fazem no planeta, que para mim a principal delas é se perder. É isso, vai dar uma sensação de solidão depois de descoberta, e por fim o acesso a algo novo que vai fazer este processo rodar novamente, e se movendo para a direita, para a esquerda, cima, baixo, vamos buscando os lugares que antes não conseguimos acessar ou vencer. Dessa forma não foi muito tranquilo passar pelas áreas e vencer certos inimigos, e por fim, Hidley, Kraid e Mortarbrain, nesse sentido, explorar cada canto e procurar áreas secretas, funciona tanto como um treino para ir ficando melhor, como no meio do acesso e mais energia, mais mísseis e habilidades. Mas esse aspecto, felizmente, são contrabalanceados por outros fatores, como a mecânica de pulos do game e os sprites bem detalhados e destaque vai para a criatura do título, que chega a ser impressionante quando consideramos para a época do lançamento do jogo. Além disso, é importante levar em conta que esse foi um dos primeiros jogos a contar com a protagonista mulher, ponto que aparece quase como um plot twist no final do game, visto que somente descobrimos isso se finalizarmos o jogo em menos tempo. Dito isso, Metroid também é um dos primeiros jogos a trazer diversos finais possíveis, aspecto que inclusive se tornou uma obra popular. Metroid, sem dúvida, é um dos principais pilares de sustentação da Nintendo, não pelas vendas em si, mas pelo que a franquia representa tendo influenciado centenas de outros games desde sua estreia no Nintendinho. Certamente não é um game perfeito quando jogamos nos dias atuais, mas não há dúvida de que é um dos mais importantes já produzidos. Some esse cenário com personagens e mais a trilha sonora arrepiante para ver no que dá. O game dava a sensação de nunca saber o que esperar na próxima tela. O jogo também, na versão americana, dava passwords para que você continuar de onde parou. Os gráficos estavam razoavelmente bons, trilha sonora impecável e jogabilidade excelente. A diversão é indiscutível. Em uma época em que o Nintendinho dominava os jogos da Disney, feito pela Capcom era garantia de coisa boa. Não foi diferente em Tico Teco, um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Capcom para o Nintendinho em 1990, baseado na série de animação com o mesmo nome e estrelado pelos personagens da Disney. O jogo teve uma boa recepção de público e vendeu aproximadamente 1 milhão e 200 mil cópias pelo mundo. A história do game segue o clássico e enredo de salvar a donzela em perigo. A atividade comum para os heróis de 8 bits. A ratinha foi sequestrada pelo vilão Gato Gordo e sobrou para o resto do grupo se virar para resgatá-la. Shippendale Rescue Rangers é um jogo de plataforma com modos cooperativos para um ou dois jogadores. Os jogadores escolhem quais níveis acessam através de um mapa de vários pontos da cidade. Cada estágio é configurado com um jogo de ação e sidescroller, onde Shippendale pode andar, pular, agachar, pegar objetos como caixotes, barris e maçãs para atirar nos inimigos e chefes. Cada personagem suporta até 3 acertos diferentes antes de perder uma vida e não há passwords no jogo, infelizmente. No modo para dois jogadores, o play 1 é o chip e os demais rescue hands também aparecem para ajudar. Monterrey quebra certas barricadas, enquanto o zíper garante invencibilidade temporária ao jogador quando encontrado. Chatget, embora cativeiro do Fat Cat, fornece dicas e conselhos para esquilos em cada estágio. Com seu ruedo escolhido, vai ser jogado em uma espécie de jardim cheio de caixas. Como você é uma criatura minúscula, tudo está em escala maior. Você vai perceber como o esquilo se move rápido, salta rápido e arremessa caixas com todo vigor. Logo, vão aparecer inimigos com cachorro mecânico, ratos que caminham pela rede elétrica, abelhas e outras coisas diferentes. Você vai se empolgando com a música e se acostumando com os controles. O botão A serve para saltar e o B para levantar e jogar objetos. Ao carregar uma caixa e colocar para baixo no direcional, o esquilo se esconde dentro dela, podendo ser atingido por inimigos sem sofrer danos. Aliás, fique fazendo esse processo o tempo todo. Quem se dá mal é o desavisado do antagonista. Alguns itens também serão constantemente encontrados. As flores e as estrelas são acumuladas para ganhar uma vida extra. São 100 flores ou 20 estrelas. Para uma estrela brilhante, uma vida é entrar na cena. Os esquilos contam com apenas 3 barras de energia, mostrando no topo superior à esquerda da tela. Uma noz encontrada vale uma posição de HP. A noz brilhante completa toda a energia perdida. Estrelas brilhantes também estão escondidas por aí. E elas valem uma vida extra. Passando do primeiro estágio, os esquilos serão apresentados ao mapinha onde o próximo poderá ser escolhido. As fases serão representadas por letras no mapa. Algumas podem ser evitadas para chegar ao final mais rapidamente. Além das fases clássicas de ação side scroller 2D que estamos acostumados a ver, algumas fases são verticais. Algumas nem sequer tem um chefe no final. Outras serão bem curtas. Outras recheadas de inimigos. E algumas mais desafiadoras. Diversidade é o que não falta aqui. Seja um esquilo hardcore e passe por todas as fases sem reclamar. Jogar com outra pessoa é mais divertido e desafiador. Porque a tela não volta. Isso não é Mega Man. Se o amiguinho ficar para trás, ninguém continua. A não ser que seja uma fase vertical. Aí o salto é apressado e pode provocar óbico ao companheiro peludo. Caso seu co-op seja um noob chato, você poderá simplesmente carregá-lo nessas partes. Ou simplesmente arremessá-lo no abismo a seguir e ser feliz. Jogar com o cupadre pode ser mais divertido, mas o game fica mais difícil. O que não é ruim. Inevitavelmente mais lento. Muitos flicas vão acontecer também pelo excesso de coisas que vão se mexendo na tela. Os chefes normalmente são bem infantis. Aliás, o jogo é bastante juvenil. Cada boss tem uma rotina simples e são facilmente derrotados com 3 golpes de algo que está perto pelo cenário. Normalmente uma espécie de bola de borracha. Após cada fase completada, uma rápida fase bônus aparece. Onde o roedor terá alguns poucos segundos para escolher algumas caixas. Em um cenário, segundo fontes, em teu webcast. A caixa central de cima contém uma vida em 90% das vezes. Vá logo nela. Shipping Dale é extremamente divertido e gostoso de jogar. Mas não vejo aqui um salto de fator replay. Jogar até fim uma vez pode ser o suficiente para nunca mais iniciar o jogo novamente. Ou pelo menos durante uns longos meses. Shipping Dale Rescue Rangers 2 é um lançamento interessante. Em 1992, os lançamentos do Nintendinho estavam começando a secar. Depois que em 1993 chegou, eles eram um gotejamento. A Nintendo lançou um dos melhores jogos do sistema, que é o Cube Adventure. Naquele ano, junto com o próprio Mega Man 6 da Capcom, o Super Nintendo Mega Drive estava em uma guerra em grande escala com títulos da Disney sendo lançados em ambas plataformas de 16 bits. No entanto, por algumas razões, a Capcom escolheu lançar Rescue Ranger 2 para o Nintendinho em 1994. Não, não me interprete mal. É um título decente, mas será para sempre lembrado como um jogo do tipo. E se fosse em uma Super Nintendo, será que seria melhor? O jogo original é lembrado com carinho como um jogo de plataforma sólido que era como uma experiência cooperativa. Capturou bem a essência do desenho animado e dos pequenos esquilos em um mundo grande. Isso criou muitos cenários de plataformas criativos e foi um pouco longe demais para o lado fácil, mas foi divertido enquanto durou. Rescue Rangers não tinha muita popularidade de DuckTales, mas o que tinha a história de Rescue Ranger 2 é igual ao primeiro, a mecânica é idêntica, a história é semelhante e fora seus novos níveis, isso poderia ser facilmente confundido com seu antecessor. Rescue Rangers 2 é um tipo de sequência interativa novamente lançada um ano após o original. Exceto nesse caso, a Capcom esperou 4 anos e em 1994 já estava ansioso pelos novos consoles de 32 bits. E esse é um jogo sólido e tudo, mas não acho que alguém estava pedindo por uma última aventura no Nintendinho. Embora essa seja uma sequência, ela recapitula muito o terreno familiar. Os níveis não são apenas extremamente semelhantes aos primeiros do jogo, mas também de outros títulos da Capcom. Os esgotos pareciam ter sido arrancados direto de Dark and Duck, a mansão assombrada também parecia ser deslocada. Tito isso, o nível de level design é mais forte dessa vez. Apesar de sua familiaridade, os poucos desvios laterais, como a sequência de carrinho da mina no mundo ocidental, são bons. Se houvesse mais deles, esse poderia ter sido um título mais forte. Infelizmente, Rescue Ranger 2 perde um dos melhores aspectos do primeiro jogo. Você não pode mais escolher sua rota. Esta é uma aventura longa e linear. Eu acho que você pode argumentar que isso torna a história mais forte, mas ninguém está jogando isso pela história. Você pode enfrentar os três níveis finais do jogo em qualquer ordem, mas isso é um pouco consolador. Como resultado, a progressão linear é um grande golpe para o valor de repetição do jogo. Foi divertido escolher o caminho diferente em uma nova peça, a maioria praticante de plataforma. Agora você derrotou Fat Cat, não há razão para voltar novamente. Você vencerá Fat Cat em pouco tempo, pois, mais uma vez, o jogo é incrivelmente fácil. Cada nível é embalado até o teto com caixas que você pode ser jogadas. Por um lado, faz sentido, mas são as únicas armas. Ao mesmo tempo, é excessivo e desnecessário. Os níveis também estão cheios de inimigos e você também torna uma abundância questionável. Coletar emblemas do Rescue Rangers aumentará sua barra de vida, o que não seja necessário. Combinando com frequências de vidas extras, você nunca morrerá. E se isso acontecer, eu questiono porque você joga videogame. Uma área que faltava seriamente no jogo anterior eram as batalhas contra chefes. Elas eram tão simples que eram um insulto. Eu entendo que o jogo era voltado para o público mais jovem, mas vamos lá. A Capcom realmente intensificou com Rescue Ranger 2 as lutas contra os chefes. Os chefes apresentam um desafio decente agora. Seu ponto fraco nem sempre está visível e às vezes você terá que correr risco para criar uma abertura. O chefe do Futuro World pilota um guindaste de construção com uma bola de demolição. Protegendo, você terá que passar correndo pela bola de demolição dos segundos antes dela cair e atingir, enquanto o guindaste ainda está em movimento. Algumas caem. Se você evitar o primeiro chefe por tempo suficiente, ele se auto destruirá. Mas há mais acertos do que erros. Especialmente no confronto final contra Fat Cat, é meio difícil fazer uma avaliação final de Rescue Ranger 2. Este não é um jogo ruim. Longe disso, em 1994 o desenho já havia terminado há muito tempo. E quase todos os jogadores que mudaram para os 16 bits, Rescue Ranger 2 é um jogo sólido. Mas você também não perderá nada especial se não jogá-lo. E aí? Estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara. Compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Tartarugas Ninja 3 The Manhattan Project seguiu os mesmos moldes do jogo anterior dos Tartarugas Ninja no Nintendinho. Mas trouxe, claro, algumas melhorias. Após a última vitória de cima do Destruidor, os heróis estão tirando suas férias merecidas numa boa praia. Mas a vida de herói não é fácil. Durante a transmissão da repórter April na TV, o velho arco inimigo das Tartarugas surge novamente. Destruidor está a fim de estragar as férias dos jovens Tartarugas. E para isso, além de sequestrar mais uma vez a repórter April, o vilão também sequestra a ilha de Manhattan. E desafia os heróis a recuperar ambas. Assim, começa mais uma grande aventura das Tartarugas Ninja no Nintendinho. O game começa com uma apresentação muito louca onde os Tartarugas saem de um bueiro e aparecem um tamanho gigante cruzando a tela. Coisa que fazia falta no segundo game, onde só aparece a tela de apresentação e só. Devemos muito ao Ninja Gaider por ter começado com essas cenas no Nintendinho. O jogo tem muito mais tipo de inimigo, muito mais interação com o cenário. E não estou falando de explodir barris ou quebrar hidrantes como víamos de praxe. E sim de interagir com o próprio cenário como algo que eu nunca tinha visto, como no segundo chefe o game fazia. E por falar em inimigos, aqui existe muito mais deles do que nas versões de 16 bits, contando até com subchefes aos montes. Os gráficos sofreram melhorias. Se formos fazer uma comparação com o jogo anterior das Tartarugas, eles estão mais coloridos. Os personagens estão os melhores desenhados, os cenários são mais detalhados e melhores construídos. E falando em cenários, neste jogo estão mais variados do que nunca. A aventura rola na praia, em alto mar, em um submarino e por aí vai. Todos sendo muito bem representados na tela. Os aspectos mais interessantes do Manhattan Project são encontrados no design e na liberdade assumidas. O enredo, por exemplo, apesar de se encaixar na premissa do tom extravagante da série. Tem um toque muito mais japonês com o conceito de uma ilha subindo ao ar, flutuando. E o estilo também se inclina mais para o estilo de arte japonesa comuns. Como os personagens, expressões faciais e a linguagem corporal mais exagerada do que antes. Os personagens maiores como chefes e são feitos no estilo Chibi, cabeças maiores e corpos menores. Lançado nos últimos anos do ciclo do Nintendinho, o Manhattan Project é um título que abusou e utilizou todo o poder do Nintendo. Com gráficos mais coloridos, vibrantes e encontrados no sistema. E a trilha sonora está entre as melhores do console. A trilha sonora de fato é tão bem feita que o compositor americano Jake Kaufman a citou como uma das suas principais inspirações para entrar no campo junto com os jogos do Contra. Em seu site, uma faixa remix é oferecida nos primeiros dias de organização na composição das músicas. Manhattan Project provavelmente coloca o jogador em locais mais apropriados, música incrível e a maior duração. Além de um conjunto de movimentos melhor definido para as próprias tartarugas ninjas. A jogabilidade está muito boa, com todos os comandos sendo executados com precisão, assim como no Tartarugas Ninja 2. Os heróis podem atacar tanto com golpes de suas armas, quanto com devastadoras voadoras. Tartarugas executarão um golpe que pega o inimigo e joga para cima, sendo este um dos golpes fatais para os inimigos normais. Ainda há um golpe especial que é executado apertando ao mesmo tempo os dois botões de pulo e de ataque, que servem para aqueles momentos de desespero que você está cercado pelos inimigos. Cada tartaruga tem seu golpe especial característico e se estiver, deve ser usado com cautela, já que você perde um ponto de energia para cada golpe executado. Tartaruga Ninja 2 era bem difícil com muitos inimigos variados e fase cheia de armadilhas. Em Tartaruga Ninja 3 tudo isso está ainda pior, os inimigos normais de fase estão ainda mais diversificados, cada tipo com uma forma específica de atacar. As fases além de clássicas armadilhas agora também possuem abismos e estão bem mais extensas do que no jogo anterior. Os chefes do começo serão fáceis, mas que esperam pelo jogador nas últimas fases serão osso duro de ruer. Destaque para os alienígenas Craig e é claro, o maldito destruidor, tanto na sua forma normal quanto na sua forma super. O jogo do Batman foi lançado apenas alguns meses após o filme de Tim Burton e tinha muito pouco a ver com o sucesso do filme. E estava competindo contra o visual incrível do próprio jogo de 16 bits da Sega. Junte isso o fato que a maioria dos jogos de filme é um lixo total e você tem uma receita para momentos realmente terríveis. Mas há algo sobre este jogo do Batman em 8 bits que desafia toda a lógica. Não é apenas um dos melhores jogos do Batman já feitos, mas um dos melhores jogos de 8 bits já feito. Batman foi um sucesso no Nintendinho e muito bem feito e bastante difícil. Verdadeiro desafio até para os jogadores mais hardcore do Nintendinho. O herói bom de briga pode derrotar a maioria dos seus inimigos com seus poderosos e rápidos socos. Também tem em sua disposição três tipos de armas que ajudarão a passar pelas difíceis fases e chefões do jogo. É uma pena que não há como dar uma volta no Batmóvel, mas nem tudo pode ser perfeito mesmo, né? Você conhece a história. Batman está em uma missão para derrotar o Coringa. Nosso super-herói mascarado viaja por esgotos, becos e museu de arte a fim de rastrear essa ameaça do desenho animado. Em pouco tempo, o Coringa sequestra a namorada de Bruce Wayne, Vic Valle. A corrida termina. O jogo faz um bom trabalho de recontar a história do filme de 1989. A verdade é que este jogo do Batman tem muito pouco a ver com o filme do Batman. Enquanto você luta por locais que se assemelham a algumas coisas que você viu na tela, você está enfrentando um grupo de bandidos que parecem fora do lugar na melhor das hipóteses. Existem criaturas mutantes estranhas, caras com lança-chamas e outros personagens assustadores que nem tem nada a ver com o filme. Nas batalhas contra os chefes, você ganha de um computador gigante sem motivo algum. Não lembro disso no filme. De fato, até o final do jogo que você começa a ver dicas do filme. Mas eu não me importo com tudo isso. O que a Sunsoft criou pode não parecer com o filme, mas é certamente muito divertido. A jogabilidade é direta. Você tem seu ataque básico, socos e três armas extras, pelos quais você pode percorrer durante o jogo. Essas armas incluem batirang, um batidisc e outro lança-morcego. Cada uma dessas armas custa uma quantidade de pontos, então você será constantemente forçado a coletar esses itens para suas armas. Os gráficos são bons, com cores mais escuras, dando um clima bem obscuro ao jogo. Os cenários de fundo são cheios de detalhes e muito bem elaborados e desenhados. Os personagens também estão muito bem feitos, com animação perfeita. E na jogabilidade, a real é que esse jogo se parece mais com Ninja Gaider. Não apenas Batman e Ryu Hayabusa se movem de maneiras semelhantes, mas ambos os personagens podem pular na parede. Esse salto na parede não é apenas um truque descartável. Os designs de níveis lançam todos os tipos de armadilhas e situações perigosas. Tudo isso pode ser evitado depois de dominar o salto na parede. E a combinação de ataques especiais do salto na parede torna esse jogo muito divertido de jogar. Os controles funcionam muito bem, os comandos saem bem rápidos e precisos. Batman além de pular, socar e fazer uso de suas armas, também pode fazer all jump nas superfícies laterais e pular logo em seguida, pulando novamente se houver outra superfície pelo caminho. Isso será necessário para se prosseguir diversas fases do jogo. Os efeitos sonoros são muito bons, desde sons do soco do Batman até explosões. Tudo está muito bem feito. As músicas são excelentes e esse jogo tem uma trilha sonora grudenta com músicas bem legais. Destaque para a música da primeira fase do jogo, que se repete na última, uma canção que você ouve uma vez e não esquece nunca mais. Infelizmente o jogo é muito curto, rapidamente você finaliza e eu gostaria que o jogo fosse muito maior. Você tem uma chance de enfrentar a maioria dos vilões do filme, mas o jogador experiente pode zerar em alguns minutos. E de longe, é um jogo tão curto e envolvido com alguns jogos de 2D da época. Especificamente Castlevania, Ninja Gaiden e Mega Man. Como todos os outros jogos mencionados, Batman é um jogo difícil que muitas vezes pode ser frustrante além da imaginação. Batman não é um jogo perfeito de forma alguma, mas pega o material de origem e transforma em um jogo de ação fenomenal. Como no filme em que se baseia. É difícil não rir quando Coringa diz todas suas frases e pode ser extravagante, mas eu até gosto desse tipo de coisa. A dificuldade de Batman é extrema, as duas primeiras fases serão fáceis até demais, mas a partir da terceira fase o jogador irá sofrer. As fases exigem grande agilidade com os comandos e também tem um raciocínio rápido para passar pelos obstáculos e inimigos de forma precisa, sem perder energia. E será altamente necessário estar em boas condições para que o jogador tiver a encarar os chefes, que também se enganam no início, mas são fáceis. Que ficam quase que impossíveis de serem vencidos nas últimas fases do jogo. Batman é um clássico do Nintendinho e deu ainda muitas dores de cabeça aos jogadores até hoje. Sua dificuldade elevada, assim como o nível de diversão que ele proporciona é fantástico. Contra é um clássico supremo, praticamente um criador de um gênero, que explodiu nos arcades em 87 e foi lançado no Nintendinho no ano seguinte. Algumas diferenças, partir do pressuposto que você desconhece o game em questão, vou explicar a que se trata. Contra é um jogo de correr e atirar, onde você controla um carinha de calça azul chamado Bill Heiser, que junto com seu parceiro de calça vermelha, Lancer Bean, sai para destruir uma organização alienígena chamada Red Falcon e impedir que a terra seja invadida. Mas, espera aí, se a base alienígena está na terra, não significa que o planeta já foi invadido, né? O jogo é difícil, aliás, a série conhecida por sua dificuldade elevada. Tudo isso porque o game disponibiliza escassas 3 vidas para vencer 8 estádios, que pode ser facilitado com a inserção do famoso código da Konami, da tela de título. 2 para cima, 2 para baixo, traz frente, traz frente, BA, aumentando esse limite inicial para 30 vidas, uma ajuda e tanto. Mesmo sendo um porte, o jogo é diferente do arcade. Para começar, os estádios 3 e 6 do original foram condensados nos estádios 2 e 5, diminuindo o número de fases de 10 para 8. Os estádios também foram aumentados e contando aqui os inimigos e desafios. Os 4 estádios finais, Snowfield, Energy Zone, Hangar e Alien Lair, deixaram de ser uma sequência contínua como no arcade e foram divididos no Nintendinho. Outra novidade é a introdução do novo Power Up. Além das 6 armas diferentes que os heróis podem usar, existe no NES uma bomba limpa a tela, que você bem sabe o que ela faz. Os controles são simples e fáceis de aprender, o carinha atira em 8 direções e podem correr enquanto fazer isso. Saltar pode ser um problema aqui, porque algumas plataformas são curtas e não é fácil controlar o salto acrobático do carinha. Nada que alguns game overs não ensinem. Graficamente, Contra é muito caprichado para um jogo de 8 bits de 1988. Os designers se preocuparam bastante com os detalhes, tanto no background como nos próprios personagens. E em inimigos, a trilha sonora também é excelente, inserindo o jogador dentro de um ritmo veloz do game. No Fly do jogo japonês, informa que o jogo acontece em dezembro de 2633. A versão japonesa tem uma abertura que explica um pouco a história do game. Essa abertura mostra que os alienígenas pousaram aqui na ilha próxima a Nova Zelândia, dois anos antes do game. Na versão americana, a intro foi removida, o manual informa que o jogo acontece em ruínas da América Central e os heróis passaram a ser chamados Mad Dog e Scorpio. Na versão europeia, também é diferente. Para começar, o jogo se chama The Protector. Os guerreiros agora são robôs. Seguindo nossa análise, o próximo game que eu vou falar é mais um excelente jogo da série Contra. É o Super Contra. A capa sim, como aconteceu com o primeiro Contra da série, Super C é a sequência do famoso Contra. Foi lançado primeiramente para o arcade e depois para o NES. Recebeu uma excelente conversão do jogo. Mais uma vez, a terra está ameaçada por alienígenas e os dois soldados são escolhidos para salvar toda a humanidade. Super C. No Brasil, era comum todos os jogadores chamarem este jogo de Super Contra, que deveria ser o título original do mesmo. Mas o que acabou sendo alterado a história por trás disso é que a Konami abreviou a palavra Contra para que as pessoas não fizessem uma relação entre o jogo do escândalo Irã Contra, que foi uma exportação ilegal de armas para o Irã durante o governo de Reagan nos Estados Unidos nos anos 80. Na tela de título, Super C, assim como o primeiro Contra, colocava o jogador novamente mais uma aventura de ação plataforma com números inimigos, obstáculos e tiro para todo lado. Além das fases de estilo de plataforma, há também duas em que o jogador controla um soldado com a visão de cima. Ao todo serão oito fases que garantem muita diversão e ação. O objetivo é básico, é um só, trucidar a legião de invasores alienígenas atacando diretamente suas bases que foram instaladas nas mais diversas regiões. A aventura acontecerá em florestas, áreas montonhosas, fortalezas high-techs, entre outros locais onde nenhuma pessoa normal ousaria ir. Durante as fases, o jogador poderá adquirir e fazer o uso de diferentes armas que serão extremamente necessárias para o sucesso no jogo. Os gráficos tiveram uma boa melhoria em relação ao jogo anterior da série. Super C traz cenários de fundo ainda bem mais detalhados e diversificados do que encontramos no jogo do Contra. Os chefes são gigantescos, claro, se fazerem presente também neste jogo. Estão muito bem desenhados, a animação dos personagens e inimigos estão ainda mais perfeita. Os efeitos sonoros são praticamente os mesmos do jogo anterior, ou seja, são excelentes. Os sons são de diversos tipos de tiros, explosões, trovões, tiros acertados nos inimigos, mais resistentes, etc. Está muito bem feito, dá ao jogador a sensação de estar mesmo armado até os dentes e lutando contra um exército de aliens malditos. A trilha sonora de Super C está ainda maior e tão boa quanto o jogo original. A Konami é mestre em fazer trilhas sonoras. O resultado não poderia ser outro. Músicas que passaram do jogador a mais variados sentimentos e emoções. Existem músicas que farão o coração do jogador acelerar junto com o ritmo alucinante que outros que dão uma tensão digna de filme de suspense. Aumente o volume quando estiver jogando. Os controles continuam iguais no primeiro jogo, ou seja, não poderiam ser melhores. Tudo flui perfeitamente bem. Sem atrasos, os comandos podem ser executados de forma rápida e precisa pelo jogador, isto é altamente necessário, já que a ação do jogo não para nunca. Primeira fase, a dificuldade continua alta em Super C. Seu personagem morre com apenas um simples barrão no inimigo, o que obriga o jogador a ser mais habilidoso neste jogo. Os inimigos tão bem variados do que no primeiro jogo, muitos serão ainda mais difíceis de serem derrotados. As fases continuam cheias de obstáculos para ser ultrapassados. Número de vezes o absurdo de inimigos na tela continuam deixando os jogadores de cabelo em pé. Para dar um help aos jogadores menos habilidosos em Super C, também existe um código para começar com 10 vidas. Super C é uma ótima sequência de um jogo que já era ótimo. A simplicidade e a dificuldade encontradas em ambos os jogos da série, lançados para o NES, foram principais motivos do sucesso obtido pelos jogadores de todo o mundo. Uma série altamente viciante e divertida. Precisa de alguma coisa? Eu acho que não, né? Produzido pelo mesmo time da série de Mega Man, DuckTales venderia mais de um milhão de cópias pelo mundo, se tornando o título mais vendido da Capcom para o Nintendinho. O jogo foi elogiado pelo seu controle, jogabilidade, não linear e apresentação, sendo frequentemente citado em lista dos melhores jogos do Nintendinho. Um diferencial forte de DuckTales foram as passagens secretas, e são muitas. Basta perceber que aquela tela que anda mais do que devia, lá se encontra passagens secretas, paredes falsas, espelhos com passagens secretas, lugares com cordinhas quase perceptíveis, que escalando-as, levam aos outros lugares, enfim, permite a exploração. Este é um fator muito coerente com a caça com os tesouros, que é DuckTales. Existem também dois tesouros extras que estão em duas fases, na lua e na minas africanas, pegando-os mais dinheiro para a fortuna de Tio Patinhas. Outros tesouros extras que dão a você, quando você fecha o jogo pela primeira vez, 10 milhões de grana. Aí, aparecem num jornal divulgando as descobertas de Tio Patinhas sobre estes novos tesouros. DuckTales foi um jogo lançado em 1989 pela Capcom e era um jogo de ação plataforma. Quando abre a primeira tela do game, você já se depara com a trilha sonora da abertura do desenho animado. O jogador pode optar pela dificuldade desejada, fácil, médio e difícil. Ao começar o game, aparece Tio Patinhas sentado em um grande computador com vários destinos e tesouros. Neste jogo, há cinco ambientes, a Amazônia, Transilvânia, Himalaia, Minas Africanas e a Lua. Cada um deles reserva um tesouro após enfrentar cada chefe a escolha por qual lugar ir de acordo com a vontade do jogador. O único impedimento é nas minas africanas, aonde que para passar pela porta chaveada, é preciso buscar uma chave escondida na Transilvânia. Mais só. Aliás, este tipo de dinâmica de idas e voltas depois foi que deu a inspiração ao Quackshot, um jogo do Pato Donald, de viagens famosas no Mega Drive. Há também uma fase final, que é a sexta, onde você volta a Transilvânia para um novo tesouro, um novo chefão. Em DuckTales, os jogadores controlam Tio Patinhas, enquanto viajam ao redor do mundo, num espaço em busca de cinco tesouros para aumentar sua fortuna. Tio Patinhas pode se locomover e atacar inimigos usando sua bengala no chão, pode palançar a bengala para atacar os inimigos e abrir ou atirar em certos objetos. Ao pular, Tio Patinhas pode pular com sua bengala de maneira semelhante a um pula-pula e atacar os inimigos por cima. Essa mecânica também permite que ele alcance áreas mais altas e salte áreas mais perigosas. Ao longo das fases, havia a possibilidade de fazer uma rota diferente para chegar ao mesmo destino. Na Amazônia, você pode ir pela superfície enfrentando os macacos, abelhas e cobras, ou pelo subterrâneo vencendo aranhas gigantes. Por exemplo, isto dá mais flexibilidade ainda ao jogador, permitindo a exploração. Como o jogo é sobre caçadores de aventura, nada mais justo. O repertório de personagens foi bem diversificado e agradou bastante os fãs. Também manteve a coerência com o desenho, além de permitir uma história não linear e um dos fatores de sucesso deste jogo. Ao longo do caminho, o jogador pode achar diamantes escondidos em baús de tesouro aparecendo em certas áreas, o que aumenta a fortuna de Tio Patinhas. E o personagem encontrará vários outros da série. Eles cumprem diversas funções, como fornecer dicas, oferecer itens úteis, abrir acesso a novas áreas, ao mesmo tentar impedir o progresso de Tio Patinhas. DuckTales é completo, tem diversões personagens e cenários que permitem exploração, caminhos diferentes a serem percorridos, passagens secretas, roteiros não linear, final extra a ser liberado. São tantas variáveis positivas que para um jogo de Nintendinho, é fantástico ver que foi trabalhado em termos de dificuldade. Se você quer realmente desafio, jogue no modo difícil, pois os outros modos acho fácil até de fechar. Vale a pena! DuckTales foi um jogo da Disney que deu muito certo. A Capcom, já vencedora em diversos jogos na época, basta citar a série Mega Man, trabalhou muito bem neste game. Tanto que se percebe bastante a influência da qualidade gráfica e a dinâmica do game. Apesar do preconceito que existe com jogos baseados em filmes ou desenhos, DuckTales inovou. Trouxe um game pequeno para ser fechado, mas cheio de possibilidades e explorações. Realmente um jogo grande a ser apreciado para todos os fãs do Nintendinho e de DuckTales e a nostalgia total. Agora vamos para o segundo game. Em 1993, a era 16-bits já estava por cima. O Super Nintendo era o videogame mais vendido, apesar do Mega Drive estar sempre bem próximo. Os velhos consoles de 8-bits já se preparavam para se aposentar. O Master System já era passado nos Estados Unidos e Japão, continuando apenas em alguns países da Europa e no Brasil. O Nintendinho já não era mais como antes, mas ainda tinha jogos com alguma notoriedade. Esta estava entrando no último ano de Estados Unidos e no Japão ainda durou até 1994. Esse último ano da Capcom foi uma das empresas que mais se dedicou ao velho console. Afinal, eles transformaram séries como Mega Man em grandes sucessos graças ao Nintendinho. Nisso surgiram novas versões de sucesso passadas da Capcom. Dentre elas, Mega Man 6, Mate Final Fight, Shippendale Rescue 1 e 2, entre outros. No Nintendinho era assim quando juntava a Disney com a Capcom, tinha certeza de um jogo bom, divertido e bem feito. Foi assim com DuckTales, Shippendale, Tully Spin, Darkin' Duck e até mesmo o jogo da Pequena Sereia. DuckTales 2 trouxe algumas inovações que manteve o charme do primeiro jogo e é assim que a nova aventura começa. A desculpa para o roteiro é previsível. Um tal de Fergus escondeu o tesouro em várias partes do mundo e Tio Patinhas e sua trupe parte para a caça. Os novos locais de exploração são o velho castelo da Escócia, a ilha de Mu, as cataratas do Niagra, uma pirâmide no Egito e um navio do Triângulo das Bermudas. E os patos trigêmeos, Huguinho, Zezinho e Luizinho encontram um pedaço de um mapa do tesouro no porão da casa do seu tio. O pato mais rico do mundo, o mapa que leva ao grande tesouro da família MacDuck. Os pedaços do mapa estão espalhados pelo mundo e de alguma forma, Tio Patinhas sabe exatamente onde esses tesouros estão e parte atrás deles. Assim como no primeiro jogo, DuckTales 2 não é lineal, ou seja, você pode escolher livremente qual estádio jogar. Você faz o seu jeito, mas existe uma ordem lógica na parada, por isso porque dos 5 estádios iniciais, 3 deles tem upgrades para a bengala do velho pato. E os upgrades necessários para catar bônus diante, esses upgrades são fornecidos pelo Professor Pardal, que fica escondido nas fases das cataratas do Niagra, do Triângulo das Bermudas e na ilha de Mu. Novidades comparando ao original. A única novidade realmente nítida são os upgrades feitos na bengala do velho patinhas, que podem ser feitos e encontrados no Professor Pardal durante algumas fases, como já foi dito antes. Fazendo esses upgrades é possível quebrar blocos mais pesados, empurrar certos blocos, dentre outras coisas. Há ainda a lojinha de itens no fim das fases, onde além de itens de cura e outras utilidades, é possível comprar aqueles itens de aumento de HP, que no original estavam escondidos em algumas passagens secretas das fases. O tempo limite para terminar a fase foi retirado, pois além de desnecessário, as fases estão muito maiores e cheias de caminho, o que vai dificultar a vida de quem sai caçando os itens das fases. Mas nem tudo são flores em DuckTales 2. A empolgante trilha sonora do primeiro jogo não está mais presente. As músicas não são chatas, mas não é um tanto quanto simples comparado ao primeiro jogo. Há ainda algumas diferenças nos efeitos sonoros, os mais notáveis efeitos sonoros, quando se mata o inimigo, era um tanto escandaloso no primeiro jogo, neste departamento mais discreto aqui no segundo game, o que pode agradar uns e outros podem sentir falta. Os cenários, apesar de gráficos um pouco melhores, também não são tão marcantes como no anterior, já a dificuldade continua mediana, sendo ainda mais difícil passar de algumas fases. Os chefes continuam mongolões e morrendo fácil. Ainda assim, acho que DuckTales 2 é um jogo mais que se destaca no período da despedida do Nintendinho. Lançado pela Kunemi em 1992 e também com base de uma IP licenciada de quadrinhos, um desenho animado que durou poucas temporadas e tem como era um alebre espacial verde que vive no universo paralelo onde os marmíferos entram em guerra contra as rãs. Buck, o capitão de uma nave espacial, teve sua equipe sequestrada pelas rãs. Seu objetivo é salvar os membros da equipe em diferentes planestas do jogo. As aventuras interplanetárias de Buck, uma lebre verde e seus companheiros, foi lançada ao Nintendinho e publicado pela Kunemi. Buck O'Hare é baseado em um personagem da história em quadrinhos do final dos anos 70, cuja autoria de Larry Hama, além de uma linha de brinquedos, surgiu o game que mostrava toda a batalha da federação dos animais unidos contra o Império dos Sapos. A hora de relembrar a aventura espacial de Buck O'Hare. O jogo Buck O'Hare conta a história do capitão Buck, resgate aos seus amigos que foram capturados e separados em planetas diferentes pelos sapos. A lebre representa a federação dos animais unidos e precisa recuperar sua equipe e derrotar de uma vez o Império dos Sapos. Os inimigos de Buck foram divididos em quatro planetas, Green Planet, Red Planet, Blue Planet e Yellow Planet. Ao vencer o Shuffle de cada nível, você pode jogar com os personagens salvo, basta apertar Select para fazer a troca. Após recuperar seus amigos, o Império dos Sapos os captura novamente. A batalha ocorre dentro de uma nave inimiga, este momento de enfrentar o Compax, o programa de computador que guia os sapos. Com isto, vencendo a batalha, a federação dos animais unidos torna o espaço mais uma vez pacífico. Ele é um jogo com fases não lineares. Na escolha de qual amigo salvar, de qual planeta e cada amigo salvo, você ganha na equipe para te ajudar nos níveis do jogo seguinte. Isto é algo que sempre gosto nesse tipo de jogos. Amigos diferentes para jogar, com cada habilidades diferentes. Dá liberdade ao jogador de montar estratégias com ele. Buck Your Hair é um plataforma shooter, com a resposta de comando exemplar, demandando pulos de pixels perfeitos e as reações rápidas do jogador. Não é muito longo, mas ainda assim tem uma curva de alto desafio. E tem muito stun kill. Acontece com frequência. Stun kill, quer dizer, é quando você encosta em alguma coisa e morre na hora. Logo, é bom ir se acostumando de ver a tela de continue direto. A ordem dos estágios não é fixa, permitindo o jogador escolher qual caminho ele vai seguir. Mas assim como em Mega Man, cada estágio finalizado lhe dá uma habilidade nova, o que você pode utilizar em progresso da determinada área do jogo. Porém, com a diferença de habilidades novas, ao invés de apenas armas, são personagens com controles diferentes que podem ser alternados durante os estágios. Como é uma das últimas levas de jogos para Nintendinho, o jogo é bem detalhado visualmente, com sprites grandes e rico em detalhes gráficos. As músicas são show à parte, também a trilha a qual o fã não pode deixar de ouvir. Sem qualquer exagero, estão à altura de melhores trilhas da Capcom e da Konami do NES. Buck Your Hair recebeu também um jogo para arcade, com suporte a 4 jogadores simultâneos. E é da mesma forma como o Tartarugas e Ninja Turtles in Time e Sipson, outros jogos da Konami de fliperama daquela época. É garantida diversão em multiplayer. O jogo, o enredo é bem simples, porém os desafios do jogo são bem focados em público hardcore, pois em algumas fases exigem bastante precisão do jogador para dar pulo e tiro certo. Considerando a época do Nintendinho, acho adequado balanceado a dificuldade proposta. Vale a pena pelo desafio. Gosto da diversidade do personagem e da diferença de cada mundo. Inclusive teve muita relação com cores dadas. Red é o mundo de fogo, Blue é o mundo de gelo. Os chefões são tranquilos de serem vencidos. E cada um tem uma dinâmica diferente, mas conta com muito também o ambiente. Por exemplo, no chefão do Blue Planet, a água vai subindo e ele vai congelando as plataformas abaixo. Caso você não seja rápido para matá-lo, você morrerá esmagado contra os espinhos do teto. Esta influência do ambiente é bem interessante. A última fase dentro da nave dos sapos segue também a mesma linha nessas fases finais. Saber usar a habilidade de cada personagem torna fundamental este é o tipo de estratégia do jogo. De Bucky O'Hare é um jogo de NES que vale a pena conhecer. Apesar da dificuldade elevada e a diversidade encontrada em vários níveis, os personagens e chefões fazem você se animar do começo até o fim deste jogo. Conheçam essa aventura e ajude Bucky a vencer os sapos. Com isto, a paz e o universo se reinará. Shader Hand foi mais um excelente jogo de ação plataforma lançado para o NES no início dos anos 90. Nele você entra na pele de Steve Herman, que usa como condinome a palavra Shader Hand. Ele é um policial cujas mãos foram amputadas em uma das suas missões e que por isso foi voluntário para um projeto de mãos cibernéticas desenvolvido pelos brilhantes cientistas da Lorde. Uma divisão que tem como missão combater a organização criminosa chamada Metal Command, que pretende dominar o mundo, sendo liberada pelo temido general Gus Drover. Para efeito de contextualização, Shader Hand é mais um daqueles versões modificadas de jogos japoneses tão comuns nos anos 80. Talvez na cabeça dos produtores isso fosse necessário para tornar os jogos mais compreensíveis. Afinal, pensar cansa e dar trabalho para os gordinhos americanos que poderiam ficar traumatizados em ter que ler o nome Tokusushi-hen Soul Brain. Como no nome sugere, esse era um mais daqueles seriados japoneses estilo Tokusatsu, que passaram as pencas principalmente na extinta rede manchete, lá no longículos anos 90. Caramba, me senti velho agora. Aí que o problema começou. Ao menos no departamento de design do pessoal da jaleco, sempre ela e suas capas horríveis. Como teriam que tirar o super-herói com a armadura do original, resolveram trocar por um garotão pomposo com a linda jaqueta verde-limão super-transada. Steve Herman pretende cumprir a difícil missão de vencer de uma vez por todas todos os criminosos da Metal Command. Durante sua investida nas bases dos inimigos, ele poderá contar com a ajuda de robôs, satélites, que são adquiridos como uma combinação de certos itens especiais, que são representados por dois tipos de caracteres diferentes. Para ter um robô como aliado, o jogador terá que coletar três itens desses, a ordem dos caracteres irá determinar o tipo de robô que ajudará o herói, sendo que no total serão oito tipos de robôs. Cada um com uma característica diferente. Algo interessante no jogo é que você pode pegar duas vezes a mesma combinação de itens. O robô irá se fundir ao herói, dando-lhe uma espécie de armadura cibernética. Com a armadura, Steve Herman estará imune a qualquer tipo de ataque inimigo. Poderá disparar grandes bolas de energia, só que a armadura irá durar por um curto espaço de tempo. Os robôs também podem ser usados para levar ao herói no ar, para que ele seja capaz de alcançar plataformas mais altas. Algo bem interessante nesse jogo é que eu nunca lembro de ter visto outro jogo em relação a essas cargas de energia dos power-ups. O herói só poderá fazer uma dessas mordomias se juntar dinheiro durante as fases, que aqui são representadas por moedas. A vida do herói nunca foi tão difícil quanto em Shader Hand. Ao todo, o jogo representa sete fases para ser vencidas, sendo que a primeira e a última não podem ser escolhidas pelo jogador. Ao contrário que as outras cinco podem ser escolhidas em uma espécie de painel e, portanto, podem ser jogadas na ordem que o jogador bem entender. Os gráficos de Shader Hand são muito bons. Os cenários do jogo são bem diversos, bem construídos e possuem telas de fundo com muitos detalhes. Os personagens inimigos estão bem desenhados, com uma animação bem bacana. As cores do jogo são bem diversificadas e possuem tons mais escuros, só que ajudam a reforçar o clima sério do jogo. Os efeitos sonoros também estão bem legais. Os sons do jogo inteiros estão muito bem feitos. Não há do que reclamar. Destaque para o som dos socos do herói, que de tão gostoso de ouvir, faz que você não queira deixar de socar os inimigos. As músicas são ótimas. Todos os temas são bem legais e fazem uso de todo o poder sonoro que o velho Ness possuía. Joguei Shader Hand com o som no talo. Curtam as excelentes músicas que ele possui. A jogabilidade é boa. Muito boa. Os comandos fluem muito bem, sendo adicionados de maneira rápida e precisa. Steve Hermen anda com uma boa velocidade, salta muito bem, soca os inimigos com grande desenvoltura e ele pode até mesmo agarrar em grades para atingir plataformas que seriam impossíveis de se alcançar só com o uso do pulo normal. E lembre-se que Steve Hermen tem o poder literalmente de punhos de aço e é capaz de parar até os tiros dos inimigos com suas próprias mãos. Shader Hand é um jogo bem difícil com fases com muitos obstáculos e inimigos bem variados. Um detalhe engraçado em relação aos inimigos do jogo é que alguns são extremamente covardes. Primeiro atiram em você para depois fugirem correndo. Já outros adoram atacar pelas costas. Os chefes então são bem complicados e exigem uma boa destreza inteligente dos jogadores, que terão que usar a cuca para contribuir a melhor maneira de vencê-los. Até mesmo as inocentes caixas de itens podem te ferir o herói, se dentro delas estiverem as malditas granadas. Mais um excelente jogo de ação do Eterno Ness. Talvez esta seja a melhor forma de definir em sua totalidade o que é o jogo Shader Hand. Um game cheio de qualidades, divertido com o desafio à altura dos old gamers e fãs de jogos de ação lançados para o Nintendo 8-Bits. Bom galera, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, pois ajuda muito na divulgação do canal. Fique com Deus. Valeu, falou. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.